A festa continua então, Rio Negro e Solimões Caminhonete turbinada, carregada de mulher Não vou arredar o pé Festa de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada, carregada de mulher Festa de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada, carregada de mulher Otopiou, pulou no chão Pião que é bom saltar do touro e cai em pé Otopiou, pulou no chão Meu coração tá camadão nessa mulher Otopiou, pulou no chão Pião que é bom saltar do touro e cai em pé Otopiou, pulou no chão Meu coração tá camadão nessa mulher O ritmo que vem balançando as pernas da mulherada A cursa de cowboy, número 7 Pião andante com jeitão de amêdito Leva vida de cima, é vida boa demais Ando atrás de uma tropa de rodeio Onde tem mulher é o freio Fico dois dias pra trás Vida de pião tá no meu sangue, tá na veia No amor sou feito feia Quando eu quero eu bato o pé Pesta de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada, carregada de mulher Pesta de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada, carregada de mulher Otopiou, pulou no chão Pião que é bom saltar do touro e cai em pé Otopiou, pulou no chão Meu coração tá gamadão nessa mulher Otopiou, pulou no chão Pião que é bom saltar do touro e cai em pé Otopiou, pulou no chão Meu coração tá gamadão nessa mulher Sou gamado por morena, apaixonado por loirinho Sou mineiro, violeiro e ninguém tira farinha Mas sem mulher e viola sou um trem fora da linha O ai, o ai, vejam só como é que é O que seria desse mundo se não fosse a mulher? O ai, o ai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Sou violeiro e toco qualquer parada Eu atiço a mulherada porque sei que o trem é bom O ai, o ai, o ai, vejam só como é que é O que seria desse mundo se não fosse a mulher? O ai, o ai, vejam só como é que é O que seria desse mundo se não fosse a mulher? O ai, o ai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Diz o ditado que o mineiro come e quer Na verdade eu sou esperto se o negócio é com mulher O ai, o ai, o ai, o ai, vejam só como é que é O que seria desse mundo se não fosse a mulher? O ai, o ai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O ai, o ai, vejam só como é que é O que seria desse mundo se não fosse a mulher? Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o rodo e vou embora Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o rodo e vou embora Tem gente que apoia, tem gente que detesta, tem gente que adora dizer que nós não presta Que nós é caipira e mora no Alambique, nós não tá nem aí, nós é caipira, mas é chique A gente tem aí que o chão vai balançar, a caça vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora, chegou a mão do rei, eu faço o rodo e vou embora A casa tá cheia, a arena tá lotada, é festa de rodeio, mais outra gelada Da turma que não presta, nós é o pior, nós gosta de mulher e quanto mais mulher, melhor A gente tem aí que o chão vai balançar, a caça vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora, eu chego a mão do rei, eu faço o rodo e vou embora A gente tem aí que o chão vai balançar, a caça vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora, eu chego a mão do rei, eu faço o rodo e vou embora Hoje a casa tá cheia, hoje eu não tô mal, nem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não tô mal, nem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não tô mal, nem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não tô mal, nem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não tô mal, nem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Só de mim, a mão vai se levantando, vamos todo mundo pra ver Tem mulher baiana, no Sergipe de Alagoas, tem pernambucana e paraibana, muito boa Rio Grande do Norte, em Alívio Ceará, só mandou mulher bonita pra nossa festa no ano Rio Grande do Norte, em Alívio Ceará, só mandou mulher bonita pra nossa festa no ano De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz cantando, assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz cantando, assim vou levando a vida A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se engole Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante o voz pra todo mundo te ouvir De bem com a vida, 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 de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz cantando, assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz cantando, assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande ir embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bata, anda, bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bata, anda, bota no chão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bata, anda, bota no chão Saí numa balada pra me divertir Curtir uma noitada e me distrair Logo na chegada alguém me olhou Não sei o que aconteceu, coração disparou Foi algo diferente que eu nunca senti Rolou uma paquera, troca de olhar Daquelas que acontecem de se apaixonar Não deu pra entender o que aconteceu Ela foi embora, nem o tchau me deu Pra casa mais cedo resolvi voltar Eu nem rodei um quarteirão Alguém me acendou a mão Piscar ligado quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga, um suador O coração acelero Era a moça da balada que eu amei O carro dela quebrou Foi o destino quem quis Deu sinal verde pro meu coração Entrou rasgando pela contramão Nas curvas do seu corpo eu sou feliz Palmas pro amor E uma vaia na solidão Viva a felicidade E um beijo na paixão De coração pra coração Palmas pro amor E uma vaia na solidão Viva a felicidade Viva a felicidade Viva a felicidade E um beijo na paixão De coração pra coração Palmas pro amor E uma vaia na solidão Viva a felicidade E um beijo na paixão De coração pra coração Palmas pro amor E uma vaia na solidão Viva a felicidade E um beijo na paixão E um beijo na paixão De coração pra coração Viva a felicidade A mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima agora Viva a felicidade Viva a felicidade Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Foi chegando de mansinho, conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu, o meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia, eu sinto nas minhas veias O pulso dessa paixão Tem a força de um enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de um enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Fim Fim Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Levanta o braço pra cima e bota o palco assim Oh, demais! Vamos fazer aquele apaixonado pra cima com a gente pra valer Pra tremer tudo em São Paulo Agora Rapaziada, tô chegando, abra a porteira Bate o pé, sobe a poeira Deixa o boi rodopiar A pia para, vai cair no meu anzol Essa menina é rock and roll Mas hoje vai sapatear Lacei a prenda com meu laço de engrida E daqui ninguém me tira Não vou arredar o pé Pesta de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher Pesta de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher Rodopiou Pulou no chão E eu que é bom saltar do touro e cai em pé Rodopiou Pulou no chão Meu coração tá camadão nessa mulher Rodopiou Pulou no chão E eu que é bom saltar do touro e cai em pé Rodopiou Pulou no chão Meu coração tá camadão nessa mulher Pião andante com jeitão de amêndio Leva vida de cigano É vida boa demais Ando atrás de uma tropa de rodeio Onde tem mulher eu freio Fico dois dias pra trás Vida de pião Tá no meu sangue, tá na veia No amor sou feito e veia Quando eu quero eu bato o pé Pesta de pião, moda de viola e cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher Saudade pulou no peito O sangue O sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito E me deixou na areia A paixão é um touro bravo Um touro bravo Um touro bravo No seu longo Ninguém para Ninguém para Ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora Eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração Ela foi embora Eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Saudade pulou no peito O sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito E me deixou na areia Tá mentindo, tá mentindo Dizendo que ia esquecer Tá mentindo, tá mentindo Esse amor é meu e seu Tá mentindo, tá mentindo Dizendo que ia esquecer Tá mentindo, tá mentindo Esse amor é meu e seu Está ficando louca Quando diz que esqueceu Que o amor não valeu Nada a ver Entre você e eu Quero tomar um porre de saudade De desejo, de vontade Quero mudar a realidade Entre você e eu Quero arrebentar com nosso amor Coração, quanta dor Meu amor, nosso amor É amor, é amor Quero que o mundo gire do seu jeito Com maldade, preconceitos O que faz é direito Sofre você e eu Sofre você e eu Tá mentindo, tá mentindo Dizendo que ia esquecer Tá mentindo, tá mentindo Esse amor é meu e seu Tá mentindo, tá mentindo Dizendo que ia esquecer Tá mentindo, tá mentindo Tá mentindo, tá mentindo Esse amor é meu e seu Tá mentindo, tá mentindo Tá mentindo, tá mentindo Tá mentindo, tá mentindo Tá mentindo, tá mentindo Vou gritar, tá mentindo Vou gritar, vou gritar Vou gritar, vou pular Vou gritar, vou pular Tá todo mundo Dançando, dançando, dançando É que o show já começou Pula, 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 pula Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 canta e grita de emoção Pula, 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 tira o pé do chão Pula, 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 tira o pé do chão Presta do pião, é um tempé A terra triste e com uma turma do chapéu Presta do pião, bota no pé Eu vou encher meu camarote de mulher Pesta do Pinheiro, é um tendé A terra treme com a pluma do chapéu Pesta do Pinheiro, bota no pé Eu vou encher meu camarote de mulher Vou gritar, vou pular, eu vou ver o tolo Rodando, rodando, rodando Vou gritar, vou pular, vou pular Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piãs? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piãs? Quem tá afim de diversão, levanta o pé Faz um tropé, e bate na palma da mão E quem tem um compromisso, desencana e larga disso E libera a emoção, eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piãs? Vamos botar fogo nessa festa Vamos botar fogo nessa festa A tristeza que não tem lugar Essa é a galera da folia, esse clima contagia Arrepia e bota pra quebrar Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piãs? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piãs? Arrepia, galera! Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Obrigado.